Novena ao Sagrado Coração de Jesus A vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do Evangelho, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, vinde em meu auxílio. Senhor, apressai-vos em me socorrer. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Oração para todos os dias. Ó Divino Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e abrisse-vos-á. Eis-me a vossos pés, cheio de viva fé e confiança nessas sagradas promessas ditadas pelo vosso sacratíssimo coração e pronunciadas pelos vossos lábios adoráveis. Venho pedir-vos. Fiquemos um pouco em silêncio, pois aqui pedimos a graça que desejamos receber. A quem o pedirei, ó doce Jesus? Se não a vós, pelo amor infinito que tendes a Deus Pai, pelo coração imaculado de Maria Santíssima, sagrado coração de Jesus, inesgotável manancial de todas as graças e merecimentos. Onde procurarei, a não ser no tesouro que contém todas as riquezas de clemência e bondade? Onde bater, a não ser a porta do vosso sagrado coração, pelo qual o próprio Pai vem a nós e nós vamos a Ele? A vós, pois, recorro, ó coração de Jesus. Em vós encontro consolação quando aflito, proteção quando perseguido, força quando oprimido de tristeza e luz quando envolto nas trevas da dúvida. Vossas sagradas promessas me dão a certeza de que receberei tudo o que vos imploro, ainda que tenha que vigiar e orar sempre, até que queirais me atender. Aguardando o vigilante que me concedereis, que vos peço, desde já vos agradeço e glorifico. Amém. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um glória ao Pai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus, Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, unidos substancialmente ao Verbo de Deus, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, templo santo de Deus, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, rei e centro de todos os corações, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão os tesouros da sabedoria e da ciência, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe as suas complacências, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós participamos, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, desejo desde toda a eternidade, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e de muita misericórdia, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e de santidade, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios Tende piedade de nós Coração de Jesus, esmagado de dor por causa de nossos pecados Tende piedade de nós Coração de Jesus, feito obediente até a morte Tende piedade de nós Coração de Jesus, atravessado pela lança Tende piedade de nós Coração de Jesus, fonte de toda a consolação Tende piedade de nós Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição Tende piedade de nós Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação Tende piedade de nós Coração de Jesus, vítima dos pecadores Tende piedade de nós Coração de Jesus, salvação dos que em vós esperam Tende piedade de nós Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós Tende piedade de nós Coração de Jesus, delícia de todos os santos Tende piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Jesus Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Ouvir-nos, Jesus Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós, Jesus Jesus, manso e humilde de coração Fazei nosso coração semelhante ao vosso Oremos, Deus, onipotente e eterno Olhai o coração do vosso diletíssimo Filho E os louvores e reparações Que pelos pecadores vos tem tributado E aos que invocam a vossa misericórdia Vós, aplacado, sede fácil no perdão Pelo mesmo Jesus Cristo Que convosco vive e reina para sempre Na unidade do Espírito Santo Amém A voz, graça A voz, graça Viva, viva Viva o coração sagrado de Jesus Viva, viva Coração compacente, misericordioso Viva, viva Viva, viva Coração transbordante de amor Viva, viva